Beleza! Olha! Já já te dei! Essa árvore não tá muito católica não! Não, essa aí! Imagina aquela ali! Vamos! Tem mais cachoeira ali, ó! Tem mais cachoeira ali! Dá uma olhada lá pra ele! Nossa! Dá pra vir toda a turma aqui, ó! É, cara! Mas lá tá meio alto que você não entrou lá! Demais! Mas você já conhecia? Ah! É! Ai, não dá! Vê até acabar, hein! Lava bike! Lava bike! É lava jace! Lava jace! Nunca faça isso! Qual que vai ser o título? Nunca faça isso! Ih, tá! Aquele dia tava um calorão na banheirinha, né? Podia ter parado aqui, ó! Passa aqui do lado! Tchau! Maravilha! Opa! Gostei! Tchau! Opa!